10 motivos para ter um Rottweiler O Rottweiler é um dos cães de guarda mais utilizados no mundo Isso não é à toa, já que esse cão tem várias qualidades E hoje eu vou mostrar para vocês 10 dessas qualidades que fazem o Rottweiler ser tão especial Mas antes, não esquece de dar um like no vídeo e se inscreve aqui no canal Primeiro motivo para você ter um Rottweiler Lealdade e proteção Rottweilers são conhecidos por serem leais e protetores de suas famílias Eles são uma raça muito inteligente e possuem um forte instinto de proteção Que os torna excelentes cães de guarda Além disso, eles são muito corajosos e não hesitarão em defender os seus entes queridos, se necessário E essa combinação de lealdade e proteção faz o Rottweiler um companheiro ideal Para quem busca mais segurança na sua casa Segundo motivo, inteligência Os Rottweilers são cães muito inteligentes O que torna o treinamento muito mais fácil Eles são capazes de aprender rapidamente E são conhecidos por terem uma obediência muito rápida Inclusive, é interessante frisar que o Rottweiler é o nono cão mais inteligente do mundo Sendo o único molosso que figura entre os 10 cães mais inteligentes do mundo Então, ele é um cachorro que pega todos os comandos de forma bem rápida E a sua inteligência também torna capaz de realizar várias tarefas Como, por exemplo, ajuda para deficientes visuais ou cães de busca e resgate Embora, claro, essas duas tarefas hoje são muito mais feitas por outras raças de cães Que não são o Rottweiler Companheirismo Embora os Rottweilers sejam excelentes cães de guarda Eles também são ótimos companheiros de vida São cães afetuosos e adoram estar perto dos donos Assim como a maioria dos molossos Eles são cães extremamente leais E têm um forte desejo de agradar o dono E quando devidamente treinados e socializados São cães muito amigáveis com crianças e outros animais Lembrando que o Rottweiler, por ser um animal mais dominante Ele tem que ser criado com um núcleo familiar desde que ele é filhote Talvez um Rottweiler adulto seja um pouco mais difícil de você conseguir incluir no seio familiar Mas um Rottweiler filhote que é criado com todo aquele núcleo Vai com certeza ser bastante fiel às pessoas E também bem amistoso com os animais que lá estão Adaptabilidade Rottweilers são cães muito adaptáveis Eles se adaptam bem a diferentes ambientes e estilos de vida Se você mora em um apartamento ou em uma casa grande com jardim O Rottweiler pode se adaptar Apesar de, claro, o Rottweiler não seria a primeira raça que eu te indicaria para ter um apartamento Mas sim, ele é um cão capaz de se adaptar a isso Eles também são excelentes companheiros para pessoas que gostam de se exercitar Já que eles adoram caminhadas e corridas Além disso, os Rottweilers podem se adaptar facilmente a diferentes climas Isso é muito interessante Você vê Rottweilers tanto em climas gelados Extremamente frios com temperaturas abaixo de zero Quanto Rottweilers em climas extremamente quentes Como alguns climas aqui do Brasil mesmo Já que eles possuem uma pelagem densa e resistente Que se adapta ao meio onde eles estão Quinto motivo, saúde Rottweilers são uma raça relativamente saudável E não possuem muitos problemas de saúde Claro que o Rottweiler na sua infância Quando é filhotinho Ele de fato tem uma saúde frágil Mas os Rottweilers adultos Costumam ser animais extremamente rústicos E eles são conhecidos por terem uma vida longa para um molosso Geralmente, essa raça Se tiver uma alimentação equilibrada Se tiver visitas regulares ao veterinário Pode chegar até mesmo aos 12 anos O que é muito se comparado a outros grandes molossos No entanto, como acontece com todas as raças É importante garantir que seu Rottweiler Esteja com todas as vacinas em dia E que ele faça exercícios rotineiramente Sexto motivo para ter um Rottweiler É fácil manutenção Rottweilers são cães de fácil manutenção Sua pelagem curta e densa Requer pouca preocupação humana E apenas necessita ser escovado regularmente Assim como acontece com qualquer outra raça de cão Para remover os pelos mortos Mas isso acontece em qualquer cachorro Independente da pelagem Independente da raça Ou seja, os Rottweilers não precisam de banhos frequentes E geralmente possuem uma boa higiene por si só Aliás, é até importante falar um pouco disso Porque nenhuma raça precisa de um banho por semana Existem sim algumas raças Que às vezes vão precisar de um pouco mais de banho que outras Mas essa frequência de um banho Dois banhos por semana Como muita gente faz Está errado Isso até prejudica a pele do animal Você vai tirar a proteção natural do animal Geralmente se dá banho em cães de 15 em 15 dias De mês em mês Mas nunca dois banhos, três banhos em uma semana Motivo número 7 Um cão fácil de encontrar O Rottweiler é um cão extremamente fácil de encontrar E eu garanto Qualquer cidade onde você more Com certeza tem algum criador de Rottweiler por aí Oitavo motivo Longevidade O Rottweiler é uma raça longeva Podendo viver até 12 anos E isso para um cão do porte do Rottweiler É uma idade bem interessante O que faz dele uma ótima escolha Para quem quer um cachorro que vai realmente passar um pouco mais de tempo com você Lembrando que raças muito grandes Como o Mastiff Como o Dog alemão Muitas vezes tem dificuldades para passar dos 8, 9 anos Já o Rottweiler pode até mesmo ultrapassar os 12 anos Então é uma raça que relativamente Comparando a outros molossos Que também são cães grandes Ele até vive um tempo bastante razoável Nono motivo para ter um Rottweiler mordida poderosa O Rottweiler é um molosso com mordida bem forte Que pode chegar a 148 kg O que só para você ter uma noção É quase 50 kg mais forte que a mordida de um Pitbull O que garante a esse cachorro uma pegada impressionante E você não vai querer ser mordido por um Rottweiler de forma nenhuma Décimo motivo Um único padrão de cor Bom, esse aqui depende do gosto pessoal de cada um Mas algumas pessoas vão gostar mais do fato do Rottweiler ter apenas um padrão de cor Não é aquele tipo de raça que tem vários padrões O que às vezes até acaba confundindo o público que não conhece a fundo esses cães Então, quando você olha para um Rottweiler Você sabe que é um Rottweiler Ele vai ter o corpo de um Rottweiler E vai ter aquela mesma cor e aquela mesma marcação Ou seja, não existe variação de cor e marcação em um Rottweiler Mas e aí? Faltou alguma vantagem de ter um Rottweiler? Se sim, coloca aqui nos comentários Mas não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever aqui no canal